Valeu, já já tem Marlos Costa, agora eu vou para as Rapidinhas do Futebol, vou chamar Cleidson Bonfim aqui no Fogo Cruzado, o que é que tem pelo Brasil, Cleidson? Agora, Rapidinhas do Futebol, com Cleidson Bonfim, oferecimento Pior Egip, Salvador, Lauro de Freitas e Peira de Santana Rapidinhas, uma carta de amor ao futebol feminino Assim, a diretora brasileira Kelly Nascimento de Luca define o documentário Guerreiras de um Juco Bonito Seu primeiro longa-metragem, quem entra este ano em fase final de produção Idealizadora do projeto, Kelly tem uma razão especial para estrear na sétima arte, tendo como tema o futebol feminino A bola faz parte de sua vida, desde sempre, Kelly, de 54 anos, é a primeira filha de Pelé O Paranaclube vendeu o lateral esquerdo Vitinho, de 19 anos, para o Grêmio nesta semana O time gaúcho exerceu a opção de compra e assinou com o jogador até janeiro de 2025 Atualmente, o jovem lateral está no grupo de transição do tricolor gaúcho O jogador já foi relacionado para o jogo do profissional pelo campeonato gaúcho Diante do esportivo em Pinto Gonçalves Você ouviu Rapidinhas do Futebol com Clayson Bonfim Oferecimento Jipe Renegade 1.8 automático flex, STD 2121, com parcelas de R$ 867,00 Vá até a Fiore Jeep mais próxima de você, em Salvador, Lauro de Freitas, Ovelha de Santana E consulte as condições O que Deus, e por ele, e para ele, são todas as coisas Valeu, valeu